Vereadora Marisol Santos, na tribuna. Muito obrigada, vereador Bressan. Eu primeiro quero pedir desculpa. Antes eu fui chamada aqui para o espaço que nós tínhamos do grande expediente por sedência do vereador Cadore, a quem eu agradeço, mas estava em um atendimento e não deu tempo de chegar, então a gente solicitou essa declaração de líder para que nós pudéssemos só trazer uma informação importante para a comunidade também e muito para os colegas vereadores da mobilização da Câmara Municipal em relação ao combate à dengue. Nós falamos muito sobre esse assunto aqui, alguns vereadores já vieram à tribuna para orientar a comunidade, orientar a população a respeito disso. Nós tivemos durante a Festa da Uva, no estande da Festa da Uva, uma reunião da Comissão de Saúde falando sobre a questão da dengue. Nós, vereadores, temos tratado, eu tenho certeza, nos nossos gabinetes muito sobre esse assunto, orientando em relação a denúncias, onde as pessoas podem buscar informações. E aí a gente queria só comentar, e por isso, como presidente da Casa, e em nome da mesa diretora, comentar da nossa mobilização enquanto Casa em relação a essa questão da dengue e do nosso papel e da nossa contribuição. Então, aqui, a gente vem para apresentar um pouco dos materiais que estão sendo feitos numa campanha que foi lançada já faz dias, mas a gente ainda não tinha tido a oportunidade de falar aqui. Eu sei que alguns vereadores dessa Casa, inclusive, já compartilharam, o que eu acho importantíssimo, compartilharam nas suas redes algumas das peças que foram feitas nesse sentido. Mas venho para solicitar que todos o façam, e que a comunidade também se sinta parte, se sinta à vontade. Nós temos falado muito, desde que nós assumimos aqui como mesa diretora, que nós queremos que a Câmara se torne cada vez mais referência para a comunidade diante de várias situações. E uma delas é essa que a gente está enfrentando, difícil em relação à dengue, e que nós precisamos estar juntos. Então, é a campanha Juntos contra a Dengue, que essa é uma iniciativa, uma produção da assessoria de comunicação social aqui da Casa, e que envolve peças de rádio, de TV, de redes sociais, uma campanha, a gente tem chamado de uma campanha 360, que busca justamente conscientizar a comunidade por meio de todas as plataformas disponíveis. Então, quero mostrar para vocês, vamos passando devagarinho, esse material que está feito aqui, e aí a gente vai, eu vou contando. Então, o que nós temos? É uma campanha... Só um pouquinho, volta lá. Acho que volta no anterior ainda. É uma campanha institucional multicanais, como a gente tem falado. Então, rádio, TV, o Face, o Insta, o LinkedIn, o antigo Twitter, a imprensa de maneira geral, enfim. De 13 de março a 14 de abril, foram produzidas várias peças de spotzinhos, de áudios de rádio, vinhetas de TV, os nossos reels, os cards, cartaz, enfim. Vamos dar uma olhadinha. Próximo. Para a campanha de rádio, a gente tem inserções diárias, nove spots foram produzidos. É importante que a gente diga aqui que não há um custo para a Câmara. Nós estamos contando com a parceria. E, por óbvio, então, nenhum veículo de imprensa tem essa obrigação, mas muitos se colocaram nessa parceria, conversando aqui com a nossa equipe de comunicação, que foi sensibilizar os veículos. Então, quero agradecer aqueles em que eu, inclusive, já ouvi os spots de rádio, em algumas delas. Então, agradecer algumas rádios parceiras. A gente preparou esse material aqui, ofereceu para as rádios e algumas já estão veiculando dentro das suas possibilidades de horário. Então, a Rádio Caxias, Solares, a tua Rádio São Francisco, a Rádio Mais Nova. Tomara que outras vão ainda sendo incluídas nessa campanha e que também coloquem esses spots informativos no ar. TV, a gente tem a veiculação diária, claro, pela TV Câmara. Nas redes, como eu já falei, também estão passando. Vamos para a próxima? É tão bom ter plantas em casa, não é mesmo? Elas renovam a energia e deixam tudo mais lindo. Mas é preciso cuidado. Para não haver proliferação do mosquito da dengue, é necessário colocar areia nos pratinhos das flores, principalmente se elas ficarem na área externa da casa. Se a plantinha for aquática, lave a parte de dentro com água e sabão. Não deixe esse momento de renovação das energias virar um problema. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e você, juntos contra a dengue. Mantenha a calha da sua casa sempre limpa. O mosquito da dengue adora espaços como esses para se proliferar. Tire uns minutos do dia para verificar se não há galhos, folhas ou água parada ao redor da residência. Cuidando do básico, não damos chance para a dengue. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e você, juntos contra a dengue. Dor de cabeça, febre, dores nas articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite e manchas vermelhas pelo corpo são indicativos de dengue. Na presença desses sintomas, procure imediatamente um médico. Dengue mata. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e você, juntos contra a dengue. Então essas, né, algumas... Só dá uma seguradinha, por favor. Aí. Essas são algumas, alguns dos vídeos, né, dos VTs feitos. Então eu peço, né, aos colegas vereadores que também compartilhem nas suas redes, que enviem por WhatsApp para quem é já importante. A gente vem falando sobre isso, a gente tinha, eu já tinha dito a um colega vereador que cobrou que a gente se, né, que a Câmara se mobilizasse. Eu disse que a gente já estava encaminhando, ela já está no ar há bastante tempo, né, a campanha, como eu falei, desde a metade ali do... Acho que na semana passada, é, 14, deve ter sido que ela entrou. Enfim. A gente já vinha programando, já vinha pensando com a equipe de comunicação em como fazer, mas acho que ficou muito bom, né, com as orientações que a gente precisa passar para as pessoas, então acaba sendo uma forma de que a gente também possa se envolver, contribuir e passar a informação correta. Vamos ouvir só um dos spots de rádio, só para entender como é que está, ver se vocês já não ouviram também por aí. No ranking de mortes por animais, o mosquito aparece em primeiro lugar. A nível mundial, os mosquitos fazem cerca de 1 milhão de vítimas por ano. Diversas espécies desse bichinho transmitem doenças como Malária, Zika, Febre Amarela, Dengue e Chikungunya. Dengue mata, fica ligado. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e você, juntos contra a Dengue. Obrigada. Tem vários aí, mas eu não vou passar todos eles agora, mas quero agradecer muito a equipe de comunicação dessa casa, alguns servidores, alguns CCs, muitos estagiários, pessoas que se envolvem diariamente para levar a informação, então agradecer muito a eles. E, de novo, aos veículos, claro que estão disponibilizando alguns horários aí na sua grade para também colocar essa campanha da Câmara. Nas redes também, como a gente está vendo aí, e esses cards, foi o que eu falei, que eu já vi alguns vereadores, colegas vereadores, compartilhando nas suas redes, o que eu acho muito importante sempre, que tem várias orientações, várias dicas sobre a questão da limpeza dos vasos, das calhas, de cuidado que a gente pode ter efetivamente, né, para contribuir e para evitar que ela esteja mais pertinho da gente. Todo o protocolo, inclusive com o que a gente mostrou em um dos vídeos ali, né, quais são os sinais, quais são os sintomas, com o que a gente deve se preocupar, onde procurar. Então, essa campanha está bem completa e está em todas as redes sociais também. Tem um cartaz oficial, vocês já devem ter visto também por aí, né, lembrando que o combate à dengue passa pelas nossas mãos. Então, tem essas orientações de evitar água parada, de limpar calha, de manter limpos os potes de água, inclusive dos potes aí dos pets, né, dos nossos animais, a questão da utilização de repelente. Então, todas essas orientações fazem parte da campanha Juntos contra a dengue da equipe de comunicação aqui da Câmara. E só para agradecer, né, finalizando aqui, a gente sabe que a coordenação aqui da comunicação é do Marcelo, a criação gráfica, muito legal, estava por aqui agora há pouco a Ana, a Ana Paula e a Leandra, agradecer muito a elas que se envolveram desde o início essa produção de conteúdo toda. Está aí o Luan, a Leandra, o Marcelo, a Rafa Daros, que a gente ouviu, e a nossa coordenadora da TV Câmara, que a gente ouviu aí também nos VTs, né, a Vitória, o Iago, que a gente tem visto, nossos estagiários que a gente tem visto fazendo abertura aqui das sessões. Eu, sendo alguém da comunicação, sei o quanto esse momento também é importante de aprendizado para eles, e o quanto eles nos ensinam também todos os dias. A Ju e a Adelir na edição, e a revisão do Marcelo e da Rafa. Então, eu queria ocupar justamente esse espaço para mostrar o quanto a Câmara tem se envolvido, é uma campanha que não é só nossa, porque se ficar só aqui dentro também não acessa a quem a gente quer acessar. É uma campanha para toda a comunidade, e eu convido todos os vereadores e a comunidade que possam aí acessar as nossas redes sociais, e possam compartilhar esses materiais, para que a gente tenha um resultado importante na questão da prevenção, do cuidado. Esses números estão nos assustando, têm nos preocupado, e a gente precisa reverter essa situação, por isso nós estamos todos juntos contra a dengue. Obrigada, presidente. Obrigada.